Oi gente, tudo bem? Bom, aqui quem fala é a Lu. E bom, hoje novamente o Oni não está, porém, nós estaremos trazendo aqui pra vocês a localização do sétimo elfo. Bom gente, o biscoitinho de Natal normal, aquele que tem um desenhozinho de arvorezinha, tá bom? E é isso, vamos lá pra localização. Só seguirem aqui o caminho que eu estou fazendo. Que vocês chegarão. Bom gente, todos os dias nós estaremos aqui trazendo pra vocês a localização dos elfos, tá bom gente? Até o último dia. Ó, vocês precisam subir essa rampa. Depois nós temos que seguir por aqui, pessoal. Dessa vez, esse elfo deu um pouquinho de trabalho, pessoal. Nós temos que fazer esse caminho todo até chegar lá no elfo. Pois ele está, gente, na pontinha do túnel, né? E pra chegar lá não tem outro caminho, gente. Só vindo por aqui pela bordinha da montanha. Olha aí, eu avisto uma dançarina. Gente, o elfo fica exatamente ali, onde aquela dançarina está. Vamos lá. Quando chegar aqui, pessoal, é só cair, tá bom? E aqui está o nosso elfo. Olha só. Produção, dá um close nesse elfo. Olha só, gente, o elfo. Vamos jogar o biscoito para ele. E pronto, gente. Vocês estarão ganhando 2.500 de dinheiro. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscrevam aqui no canal, pois todo dia estaremos aqui trazendo conteúdo para vocês, viu? Tchau, pessoal. Deixem o like. Tchau. Tchau.